Oi, meu nome é Elaine, sou diplomata em 2016, tenho 36 anos, sou do Rio de Janeiro, fui bolsista do Programação Afirmativa e sou cotista. E hoje eu venho aqui convidar você, mulher, a ingressar no Corpo Diplomático Brasileiro. Não há um perfil específico. Eu, por exemplo, sou farmacêutica, trabalhei durante boa parte da minha preparação, a maior parte, durante 40 horas semanais, me levou 7 anos para chegar até aqui, mas eu estou muito satisfeita e realizada. Então, eu convido você a tornar o Corpo Diplomático Brasileiro mais diverso, mais feminino, mais com a cara do Brasil.